E agora a gente falar de clima, as temperaturas em Salvador devem seguir a média histórica do mês de setembro, apesar da onda de calor aqui no Brasil. Nos últimos dias, os termômetros têm registrado altas temperaturas em várias partes do país. A gente já vem com temperaturas mais elevadas na Bahia desde as últimas semanas. Esse contexto já vem se repetindo aí, em grande parte do nosso estado, com temperaturas em elevação, na verdade desde julho. Essas temperaturas mais altas ocorrendo principalmente nas regiões oeste, Vale do São Francisco. Mas são temperaturas elevadas, típicas desse período do ano, que é período seco em grande parte dessas regiões. Para aguentar o calorão, muita gente recorreu a outros recursos. A gente está aqui se refrescando um pouquinho no Porto da Barra, esse dia é maravilhoso, lindo, tudo bem. Apesar de as temperaturas aqui no estado ainda não estarem sendo configuradas como onda de calor, elas vão continuar elevadas. Em Salvador, até o final de semana, segundo dados do IMET, as máximas vão variar entre 28 e 30 graus. Que é uma temperatura bastante ainda agradável, até porque a gente vai ainda iniciar a estação de primavera, que a partir de então, essas temperaturas passam a ter mais elevação, né, em direção aí aos máximos que só ocorrem no verão. Além do desconforto por conta da sensação térmica, a alta temperatura pode trazer sérios riscos à saúde. É o que explica esta médica arritmologista. O calor, ele tem alguns efeitos diretos sobre o nosso organismo, né, o primeiro deles é o que a gente chama de vasodilatação periférica, que é uma dilatação dos pequenos vasos sob a pele, na tentativa de aumentar o fluxo de sangue nessa região e permitir, então, uma melhor troca do calor. E um outro efeito do calor sobre o organismo é o aumento da sudorese, que é a perda de água pela pele, também um mecanismo de tentativa de resfriamento corporal. As pessoas, assim, mais suscetíveis a isso são as crianças muito pequenas e os idosos, porque eles têm uma maior dificuldade de regulação da temperatura corporal. E para aguentar os dias mais quentes, seguir algumas dicas são essenciais. Ficar na sombra, beber muita água, hidratar bastante a pele, usar o cateto solar, que por mais que não haja uma ação direta na ação do caô, na ação do infravermelho, há uma ação indireta na ação do processo inflamatório do dano do sol. E é muito importante para o paciente se hidratar.